Eu preciso do número do Gabi urgente, porque senão ele vai dar bigode pra ele. O que que aconteceu? Ah, forjaram ele aí com a menina, igual a namorada dele, tá ligado? Hum. E o vídeo se... O cara passou o número do cara que tem o vídeo, o cara falou se ele não negociar com o Gabi, ele vai soltar o vídeo aí pra todo... E esse vídeo é o que? Ou, por exemplo, o Gabi beijando uma menina que é... Ah, não, deixa eu forjar, pô. Tem que estourar a bomba, mano, pode confiar em mim, é isso que o Gabi quer. Esse vídeo aí com certeza tá alinhado com o Gabi. Bom, porque eu conversei mais cedo com ele, ele entrou meio que desesperado. Não, eu conversei agora com ele, ele falou que tava tranquilo, velho. É porque ele tava desesperado, e aí, tipo assim, eu falei com ele, cara, ele já tava querendo terminar mesmo, e esse vídeo pra ele é muito bom, entendeu? Pra esse tipo de coisa. Já viu o Altagam Guilherme da Nike? Guilherme da Nike? Olha aí. E a última volta.